E na onda do esporte seguimos falando de futebol para mostrar que terminou no final de semana em Várzea Grande o campeonato Paradão, isso mesmo. A grande final foi disputada no tradicional Campo da Alameda e com casa cheia. Rua interditada, charanga à beira do campo e muita gente para assistir. O Nacional de Vermelho e Independente de Uniforme Verde disputaram no último final de semana a grande final do Campeonato Paradão 2019. A decisão teve como palco o histórico Campo da Alameda Júlio Miller em Várzea Grande. Seria mais uma decisão, não fossem os detalhes do regulamento particular desta competição. Reparem nas equipes em campo, como se trata de um torneio para veteranos, cada time tem direito a escalar 12 jogadores. Se algum espertinho colocar um a mais e o juiz perceber, é pênalti, isso mesmo. E quem chegar atrasado também é punido e já entra em campo um gol atrás no placar. Mas afinal, se o nome do campeonato é Paradão e só atletas fora de forma, teoricamente, poderiam participar, como explicar esta correria? Paradão geralmente eles falam porque aquelas pessoas que já pararam de praticar o futebol no Amador ou até mesmo que hoje em dia o futebol está tão desnivelado a nível nacional, eu digo, que tem muitos veteranos aqui de 48 anos, 50 anos, que dá show negurizada aí, entendeu? Então você vê aqui que não tem nada de Paradão, entendeu? Está todo mundo na ativa. A Tuma fala só Paradão, mas Paradão aqui não tem nada. Se você não estiver preparando fisicamente, mesmo um esforço de vontade, esse não é Paradão. Para mim não é Paradão, o nome do campeonato é Paradão. Vou falar a verdade para você, Paradão só engana, é que os caras estão na ativa mesmo. Eles estão se cuidando, é um campeonato que foi feito para eles, porque foi perdendo espaço no quarentão, hoje está aí o Paradão, mas vou falar para você, engana. A partir do momento que a equipe tem união, o restante é o pessoal sobressai dentro de campo. É dosar o fôlego. Com certeza, você vê que devido a faixa etária, jogadores acima de 45, 48, você vê que nossa equipe é jogadores acima de 50 anos, né? Então, mas nós temos um bom elenco, eu tenho certeza que hoje a gente sai com a vitória aqui. O gramado irregular e as poças d'água atrapalharam em muita disputa. Parados ou não, os campeões levaram para casa uma premiação de 30 mil reais.